Tchê-tchê-tchê Pra não padecer Pensaste em me abandonar? Eu sei E a vida vai continuar assim Não quero deixar novamente o meu coração doer Pra não padecer Você reclamava que roda de samba Não tinha futuro, não lhe dava amor Andava dizendo que meu violão Era minha desculpa, minha solução Mas pouco me importa se você não volta Prefiro meu samba que nunca faltou A vida é sempre mais vida Pra quem sabe o que é viver Pode ir Faço da mágoa a razão No novo samba Te perdoando amor Se canto um samba Outro amor eu vou cantando Pensaste em me abandonar? Eu sei E a vida vai continuar assim Não quero deixar novamente o meu coração doer Pra não padecer Não quero deixar novamente o meu coração doer Pra não padecer Não quero deixar novamente o meu coração doer Pra não padecer Pra não padecer